O maracão do pé Pega, pega, pega Eu tava na disciplina Chegou no canto de ronde O maluco não esperava que eu iria por cima Ele pega, pega, pega minhas idéias Pega, pega, pega minhas idéias Ele te fala comigo Porque sabe que o esquema é pra tátua E teu amigo, que a gente vai rodar o problema Ele pega, pega, pega meu dinheiro Porque sabe que hoje eu vou Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Ah, cudeu Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Cudeu, cudeu Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Caralho, cudeu